Essa leitura do Evangelho que nós acabamos de ouvir, eu e o Pai somos um, ali nós podemos afirmar categoricamente que Jesus é o Filho de Deus e sendo o Filho de Deus, Ele é Deus. Eu e o Pai somos um. Assim, Santa Tanagem passou nesse mundo, defendendo a divindade de Jesus Cristo. Deixou essa grande contribuição na vida da igreja, nos ajudando a entender que Ele e o Pai são um. Quando hoje Jesus diz claramente para os judeus, vocês não acreditam que eu sou Deus, vocês não acreditam que eu e o Pai somos um, porque vocês não são ovelhas do meu rebanho. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Que Jesus, o bom pastor, meus irmãos e minhas irmãs, seja realmente o centro da nossa vida e que através do nosso testemunho, que através da nossa profissão de fé, através da nossa nossa amizade com os céus, nosso carinho com Deus, a nossa intimidade com Ele e a nossa vida transformada nele, nós possamos ser sinal de salvação na vida de muitas pessoas. Por isso, hoje nós vamos ver na primeira leitura, esta universalidade da igreja. Nós vamos ver este ressoar da vida da igreja. Todos quantos estão distantes, todos quantos não têm a oportunidade da graça de Deus, da salvação têm essa graça ao alcance porque deixaram se converter, porque fizeram uma experiência com Deus, porque se tornaram ovelhas deste rebanho no qual existe um só pastor, Deus. Rebanho esse, meus irmãos e minhas irmãs, que está destinado ao céu. Rebanho esse, que está destinado às promessas de Deus. Rebanho esse, que está voltado para o Senhor, o nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor. Que nós possamos, no amanhecer desta terça-feira, quando nós compreendemos que a face de Cristo está voltada para nós. E nós que estamos, nesses dias tão especiais, tendo a oportunidade da exposição do Santo Sudário, nos ajudando a entender a Páscoa do Senhor, possamos focar na face de Cristo. A face de Cristo se tornou a parte mais importante do Sudário, porque, por muitos anos, o Sudário ficou dobrado, e estando dobrado, o que aparecia das marcas do pano era a face de Cristo. Como era um objeto de um grande apreço, por muito tempo permaneceu dobrado. Então, se via a face, e daí nós já sabemos, contemplareis a minha face e sereis salvo. Então, em torno da Sagrada Face, se tornou uma grande devoção. Que nós possamos, neste dia dedicado a ela, afirmando a nossa fé, a divindade na pessoa de Jesus Cristo, nessa certeza de que Ele e o Pai são um, para que o mundo creia, possamos nós, nesta linda oportunidade que estamos tendo, desfrutar desta graça, desfrutar dessa verdade, viver essa experiência de ressurreição nas nossas vidas. Santo Atanásio mudou a vida da igreja. Santo Atanásio mudou a vida de muitas pessoas. Santo Atanásio ajudou a aqueles que estavam no caminho tortuoso da fé, pela ignorância, pela falta de conhecimento, pelo pecado do ser humano, a realmente reorientar a sua vida e serem salvos. Que nós possamos, neste dia dedicado a Ele, nesta providência, celebrada numa terça-feira, com a exposição do Santo Sildar em nossa comunidade, viver esta graça nas nossas vidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti